Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de 2º Reis 2º Reis, capítulo 6 A gente lê 2º Reis, capítulo 6, amém? O numeral está no masculino porque está incluído a palavra livro 2º Livro dos Reis, então é 2º Reis, amém? 2º Livro dos Reis, capítulo 6 2º Livro dos Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23 Hoje nós vamos aprender aqui um pouco com o profeta Eliseu, amém? Graças a Deus 2º Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante Amém, irmãos? Amém Graças a Deus O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse Em tal e tal lugar estará o meu acampamento Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel Guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus a vi De que o homem de Deus refalara e de que o tinha avisado E assim se salvou, não uma nem duas vezes Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria Chamou ele os seus servos e lhes disse Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos Ninguém, ó rei, meu senhor Mas o profeta Eliseu, que está em Israel Faz saber ao rei de Israel As palavras que falas na tua câmara de dormir Ele disse Ide ver de onde ele está Para que eu mande prendê-lo Foi-lhe dito Eis que está em Dotão Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas Chegaram de noite e cercaram a cidade E tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus E saído Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade Então o seu moço lhe disse Ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu Não temas Porque mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Orou Eliseu e disse Senhor, peço-te Que lhe abras os olhos Para que veja O senhor abriu os olhos do moço E eis que ele viu Que o monte estava cheio de cavalos E carros e carros de fogo Em redor de Eliseu E como descendo contra ele Orou Eliseu ao senhor e disse Fere, peço-te Esta gente de cegueira Feriu-a de cegueira Conforme a palavra de Eliseu Então Eliseu lhes disse Não é este o caminho Nem esta cidade Segui-me Guiar-vos-ei ao homem que buscais Que buscais E os guiou a Samaria Tendo eles chegado a Samaria Disse Eliseu Ó senhor Abre os olhos destes homens Para que vejam Abriu-lhes o senhor os olhos E viram E eis que estavam No meio de Samaria Quando o rei de Israel os viu Perguntou a Eliseu Feriu-lhes-ei? Feriu-lhes-ei, meu pai? Respondeu ele Não os ferirás Fere aqueles que fizeres prisioneiros Com a tua espada e o teu arco Porém a este Manda a estes Manda portes diante pão e água Para que comam e bebam E tornem a seu senhor Ofereceu-lhes o rei Grande banquete E comeram E beberam Despediu-os E foram para o seu senhor E da parte da Síria Não houve mais investidas Na terra de Israel Graças a Deus Pode acertar irmãos Em nome de Jesus Amém? Glória O contexto dessa passagem Acontece No período Do reino Dividido E aqui Especificamente É no reino do norte Elias e Eliseu Foram profetas Do reino do norte E é interessante A gente voltar Aqui no capítulo 5 Porque Essa guerra Esse problema Da Síria Com Israel Já era algo antigo Já era algo De outras datas Nós vemos aqui No capítulo 5 Naam Comandante do exército O rei da Síria Era grande homem Diante do seu senhor E de muito conceito Porque por ele O senhor Dera Vitória à Síria Ele era herói de guerra Porém leproso Saíram tropas Da Síria E da terra De Israel Levaram cativo Uma menina Que ficou Ao serviço Da mulher De Naam Então aqui Nós vemos Nós não vamos falar Sobre Naam Hoje Mas nós conhecemos Que Naam Comandante Do exército Do rei da Síria Foi Ele fez investidas Contra Israel E numa dessas investidas Ele levou Uma jovem E essa jovem Essa menininha Estava trabalhando Na casa De Naam E ele disse assim Ah se o meu senhor Fosse lá em Samaria Porque lá tem um profeta Que poderia curá-lo Essa menina Já estava dando Testemunho Do profeta Eliseu De que havia Um homem de Deus ali E Naam Foi Nós conhecemos a história Chegou lá E Eliseu Falou assim Olha Você vai Mergulhar sete vezes No rio Jordão E Naam Cheio de lepras Todo leproso Disse assim Mas lá em Damasco Tem rios melhores Com águas mais limpas Eu vou Mergulhar nesse rio Jordão Aqui Aí o soldado Disse assim Para ele Olha Se fosse uma coisa Difícil Você não faria É mergulhar sete vezes No rio Jordão De acordo Com o que o profeta Falou Então Naam Considerou Mergulhou sete vezes E depois do sétimo mergulho Ele levantou O curado De sua lepra E ele voltou Para casa Todo feliz E lá ele noticiou O rei dele O que tinha Acontecido E como ele tinha Tido essa conversa Com o profeta Eliseu Então Eliseu Ele já era Alguém já conhecido Lá no meio Dos grandões Lá do exército De Assíria O rei já sabia Que ele era Eliseu Porque por causa De Eliseu E de como ele tinha Recebido Naam Naam Voltou O curado E aqui nós vemos Agora que o rei Ele continua Em outro momento Com a sua investida Fazendo guerra Contra Israel E ele movimentava A tropa Ele fazia Estratégias de guerra Ele localizava As suas tropas Em pontos Estratégicos Para poder atacar Israel Para poder prevalecer Contra Israel Mas acontece Que Deus Revelava Para Eliseu Onde Aquele exército Estava se movimentando E Eliseu Ia até o rei De Israel E falava Olha O exército Da Síria Está em tal lugar Não passa Por lá não E então Várias vezes Foram Os momentos Em que Israel Teve o livramento Por causa De que Deus Estava ali Cuidando Do seu povo É interessante Que naquele momento Aquele estado espiritual De Israel Do reino do norte Era um estado espiritual Bem decadente Eles adoravam O baal Eles queimavam Incenso A outros deuses Eles estavam Corrompidos Com relação A palavra de Deus Eles não seguiam A palavra de Deus Mas mesmo assim Deus permanecia Fiel E Deus Dava o livramento Para o seu povo Não foi porque O povo Foi infiel Que Deus Foi infiel Porque ainda Que a gente Seja infiel Deus permanece Fiel Porque ele Não pode Negar A sua A beleza E no meio Daquela infidelidade No meio De adorando A baal Eliseu Estava querendo Dizer assim Olha Deus faz Por vocês O que baal Não pode fazer Deus revela O posicionamento Do inimigo Para que vocês Não sejam Destruídos Para que as tropas Não morram Nas emboscadas E ali Deus mostra O cuidado dele Para o povo Com o seu povo E então No versículo Onze Nós vemos Que O rei Ficou muito Perturbado Com o que Estava acontecendo Todas as Minhas Estratégias Estão sendo Reveladas Tem um Dedo duro Aqui Tem alguém Aqui Levando as Informações Para lá Quem é Quem é Aqui Que está Levando As nossas Informações As nossas Estratégias Para o rei De Israel Quem Aí alguém Diz assim Respondeu Um dos seus Servos Ninguém Oh rei Meu senhor Mas o profeta Eliseu Que está Em Israel Faz saber Ao rei De Israel As palavras Que falas Na tua Câmara De dormir Não há nada Escondido Diante De Deus Em provérbios Capítulo 15 Versículo 3 Está escrito Os olhos Dos senhores Estão em todo Lugar Contemplando Os maus E os bons Em hebreus Está escrito Que todas As coisas Estão Descobertas E patentes Aos olhos Daquilo A quem devemos Prestar contas Deus Está Olhando Tudo Em todo O lugar E então Agora o rei Diz No rei Tassira Diz assim Ir de ver De onde ele está Para que o mande Prendê-lo Então disseram Que ele estava Em Dotamp Porque Eliseu Ele era um profeta Mas ele era um profeta Itinerante Ora ele estava Numa cidade Ora ele estava Em outra cidade Onde Deus o mandava Ele ia Ele ia Fazer o serviço Do Senhor Então Ele não tinha Uma residência Ele não Morava Fixamente Num lugar A gente conhece Aquela história Que ele passava E aqui uma mulher Falou assim Esse homem de Deus Está sempre passando Por aqui Vamos preparar Um quarto Para que ele possa Dormir aqui Quando ele passar Por aqui Aí foi onde Nós conhecemos A história Que o Que o Que o Eliseu perguntou Para o moço Para o discípulo dele O que a gente poderia Fazer por essa mulher Poxa A gente passa aqui Para fazer o trabalho Do Senhor E ela Mandou construir Um quarto Para a gente Poder dormir aqui E ela serve Comida para a gente O que a gente Poderia fazer Aí o Aí o moço Falou Olha Ela não tem filho Não Ela não tem filho Não Quem sabe Um filho Resolveria o problema Daria uma alegria Para ela Aí ela foi lá Eliseu falou Daqui a um ano Nós vamos voltar Daqui a um ano Você vai estar Com o filho No colo E aí Deus Abençoou Mas por que Porque ela Recebia Recebia O Eliseu Toda vez Que ele estava Fazendo o seu trabalho Pelas cidades Passava por lá Ele acolhia O homem de Deus E ela recebeu A benção dela Por que Porque fazendo o bem O bem voltou Para você Quando a gente Faz o bem Para as pessoas Se bem o bem Ao seu tempo Você separa o bem Por isso O apóstolo Paulo Nos ensinou E essa mulher Fez o bem Para o Para Eliseu Para o seu discípulo Então ele andava Então ele não tinha Uma cidade Muito Muito finça Para poder morar Mas aqui localizaram Onde Eliseu estava Ele estava em Dotã Dotã Então Reciclo 14 diz Então enviou para lá Cavalos Carros fortes E tropas Chegaram de noite E cercaram a cidade O rei se levantou Contra Eliseu Porque Eliseu Estava Frustrando Os seus planos O rei da Síria O rei do inimigo O rei inimigo Que queria prejudicar Israel E o que é que isso mostra Irmãos Isso mostra Que quando nós estivermos Incomodando o inferno O inferno Vai se levantar Contra nós também Eles eu Estava Incomodando o rei da Síria Toda a estratégia Que eu traço Aqui Eles vêm Eles eu Vem Revela Mostra o que está acontecendo Eu não consigo lutar Contra Israel Eu não consigo Prevalecer Contra Israel Mas é isso Que estava acontecendo Eliseu Estava sendo Uma pedra De tropeço Para o avanço Do inimigo Quando nós estamos Exercendo O nosso ministério Quando nós estamos Exercendo O nosso chamado Sendo fiel A Deus Fazendo aquilo Que Deus quer Que a gente faça Nós estamos Também Atrapalhando O plano Do inimigo E ele vai querer Se levantar Contra nós Mas nós temos O Deus Que nos guarda O Salmo 721 Diz Que não dormita E nem dorme O guarda De Israel Deus é quem nos guarda Então nós temos Que ter Esse compromisso Esse compromisso De levar A palavra de Deus De fazer A obra de Deus De cumprir O nosso chamado Vamos incomodar O rei O rei das trevas Mas ele está Derrotado Em nome de Jesus Amém E lá foi a tropa Para prender Eliseu Lá foi a tropa Para prender Eliseu O inimigo Veio contra Eliseu Eu acho interessante Que está escrito Em Deuteronômio 28 O 7 Que diz assim O Senhor Fará que sejam Derrotados Na tua presença Os inimigos Que se levantarem Contra ti Por um caminho Sairão Contra ti Mas contra sete Fugirão Da tua presença Glória a Deus Tudo isso Pelo agir De Deus Olha só O Senhor Fará Não somos nós Que fazemos Irmãos O Senhor Que faz O Senhor Fará que sejam Derrotados Os teus Inimigos Na tua Presença Diante Dos teus Olhos Aqueles que se levantarem Contra ti Por um caminho Virá Ele virá Contra ti Mas por sete Fugirá Da sua presença Porque Deus Garante a vitória Para o seu povo Temos a garantia Do cuidado De Deus Temos a garantia Do cuidado De Deus De como Deus Ele cuida De nossas vidas De como Deus Quando Ele nos dá Um propósito Ele nos dá Um chamado E nós devemos Cumprir esse chamado Fielmente Deus Ele está Nos garantindo A vitória Por mais que o inimigo Se levante Nós temos A vitória Em nome De Jesus Talvez esse oficial Aqui Quando Ele falou É o profeta Eliseu Que está em Israel Que faz saber O rei Essas coisas Talvez esse Oficial aqui Estivesse com Naamã Na viagem dele Talvez esse Oficial aqui Ele tenha ouvido Falar de Eliseu Olha Foi Eliseu Aquele que curou Naamã Ele mesmo Que agora Está revelando As suas estratégias O rei Falou assim Esse Eliseu É um problema É um problema Nos meus planos Agora eu vou Enviar Tropa Para prendê-lo Versículo 14 Tendo levantado O que nós O que nós faremos É importante É importante a gente Lembrar O que aconteceu Em segundo Crônicas Segundo livro De Crônicas Capítulo 20 Versículo 12 Quando Josafá Disse Quando uma grande Multidão Um grande exército Veio contra Josafá E Josafá Disse assim Porque em nós Oh Deus Não há força Para resistir Essa grande Multidão Que vem contra Nós E não sabemos O que fazer Porém os nossos Olhos Estão postos Em ti Eu não sei O que fazer Senhor Eu não tenho Eu não tenho A solução Para esse problema Eu não sei Qual é a atitude Que eu vou fazer O que faremos Eu não sei Mas uma coisa Eu sei Os meus olhos Estão postos Em ti Porque de ti Virá o socorro De ti Virá a resposta De ti Virá a providência De ti Virá a provisão Devemos lançar No Senhor Sobre o Senhor Todas as nossas Ansiedades Porque ele tem Cuidado de nós Mas nós sabemos Que Deus não é Pego de surpresa Não é? Ele O jovem Diz Ai meu Senhor Que faremos? Então Ele respondeu Não temas Porque mais são Os que estão Conosco Do que os que estão Com eles E Eliseu pediu Senhor Abre os olhos Do moço Para que ele Possa contemplar E quando aquele Jovem viu Havia no monte Cavalos Com carros De fogo Carros de fogo Carros Celestiais Cercando o monte Protegendo Eliseu Ainda que a gente Não veja Com os nossos olhos Carnais Mas nós temos Mas nós temos A certeza De que Deus Está nos guardando E nos livrando Com o poder Assim como Ele estava Guardando Eliseu Eliseu estava ligado Eliseu percebeu Os cavalos Os carros De fogo A proteção Ele estava Tranquilo Mas quando aquele Jovem viu Ele deve ter ficado Bem tranquilo também Porque ele sabia Deus está Nos guardando Com o seu poder Com o poder Deus protegia O seu profeta Deus estava Cuidando Do seu servo Foi a primeira oração Que Eliseu fez Abre os olhos Desse jovem Então os soldados Desceram Para prender Eliseu E Eliseu Agora orou Para fechar o olho Para o menino Ele pediu Para que Deus Cegasse aqueles soldados Mas eu acredito Que não tenha sido Uma cegueira completa Porque senão Aqueles soldados Não conseguiriam Seguir Eliseu Deus faz tudo De acordo com Com o planejamento De acordo com a coerência Ele faz na medida certa Deus não exagera Ele faz tudo Na medida certa Se ele tivesse cegado Totalmente Aqueles soldados O que teria acontecido Como que Eliseu Ia conduzir Um exército Até Samaria Mas é possível Que aquela cegueira Tenha sido Uma cegueira parcial Uma cegueira Que eles conseguissem Caminhar Que eles andassem Com dificuldade Mas que eles conseguissem Caminhar Mas ali a intenção Era qual? A intenção Era impossibilitá-los De qualquer combate Porque eles não estavam Enxergando bem Não iam poder combater Mas iam poder caminhar E como desceram Contra ele Versículo 18 Orou Eliseu Ao Senhor E disse Fere Peço-te Esta gente De cegueira Feriu-a de cegueira Conforme a palavra De Eliseu Então Eliseu Diz Disse Não é este o caminho Nem esta cidade Segui-me Que acusei Ao homem Que buscai E os guiou Até Samaria Samaria Era a capital No reino do norte Jerusalém Era a capital Do reino do sul Samaria Era a capital Do reino do norte E agora Quando Eliseu Conduz aqueles homens Ele coloca Aqueles homens Diante Do rei Aí agora Ele fala Senhor Agora abre os olhos Dele Que agora Eles vão ver O rei aqui Esse é o homem Que vocês estão procurando É o rei Aí quando eles Abriram os olhos Eles viram O rei de Israel Agora 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 já era Para nós Agora Agora a gente vai ser Tudo morto aqui Porque Estamos no meio De Samaria Estamos no Terreno inimigo Diante do rei E a gente Armando emboscada Contra ele Querendo fazer o mal Contra eles Mas olha Olha como Deus Trabalha Quando o rei De Israel Viu Perguntou Eliseu Vou ferir Esses homens Vou matar Esses homens Meu pai Meu pai Era um modo De chamar O profeta De Deus Era um modo Carinhoso Eliseu Também chamou Elias De meu pai Aí Eliseu Disse Olha não Você vai ferir Aqueles que você Prender No seu combate O seu prisioneiro Agora eles São meus prisioneiros A eles Você vai fazer o seguinte Você vai dar para eles Pão Vai dar para eles Água E depois você vai deixar Que eles voltem em paz Isso aqui irmãos É uma aprendizagem Muito grande Para nós Porque quando acontece Alguma coisa A nossa atitude Muitas vezes Qual que é? Qual que seria A normal atitude Aqui de Eliseu Mandar no mínimo Prendê-los No mínimo Prendê-los 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 Soldados Não Mandou Dar comida Para eles Deixar eles Voltarem em paz Para casa Isso é uma atitude É uma atitude Cristã Que nós precisamos Refletir Em nossas vidas Que muitas vezes Quando acontece Alguma coisa Que vem nos atacar Que vem nos ferir Que vem nos irritar E a nossa tendência É justamente Mandar chumbo grosso Também Pagar o mal Com o mal E se Eliseu Tivesse feito isso Esses homens Teriam sido mortos Mas isso mostra Aquilo que o inimigo Esperava O que o inimigo Espera Quando alguém Vem contra nós E nos prejudica O que o diabo Quer É que a gente Responda Na mesma moeda Pagando o mal Com o mal Para falar Está vendo E fala Que é crente Mas fez a mesma coisa Nós precisamos Pedir a sabedoria A Deus Para a gente Pagar o mal Com o bem Assim como Eliseu fez Indo ao contrário De tudo Que se esperava O rei queria Feliz Eliseu Mas Eliseu Determinou Que eles fossem Bem alimentados E bem cuidados Uma situação De adversidade Onde a provável Atitude Atitude extrema Seria tomada Seria tomada Uma atitude Contra aqueles soldados Mas em vez disso Eliseu disse Vai tratar os bem E vai dar comida Para eles Eles vão embora Eliseu pagou O mal Com o bem Eles vieram Para prender Eliseu E se tivessem Conseguido prender Não sei Se teria tido Muita misericórdia Eliseu conhecia O mal Que eles Tentavam fazer Eliseu sabia Que o exército Dez Estava sempre Armando alguma Coisa contra eles Contra Israel Mas o que Que Eliseu fez? Eliseu Pagou O mal Com o bem E essa situação É muito interessante Porque o apóstolo Paulo Paulo fala isso Em Romanos Capítulo 12 Versículo 19 20 Paulo diz assim Amados Jamais procurai Vingar-vos A vós mesmos Mas entregai A ira a Deus Pois está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei Declarou o Senhor Ao contrário Se teu inimigo Tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porquanto agindo Porquanto agindo assim Amontoará as brasas Vivas Sobre a cabeça dele Jamais te entregues Ao mal Como vencido Mas vence o mal Com o bem Você vai amontoar Quando a gente paga O mal Com o bem A pessoa vem prejudicar a gente A gente faz o bem Para ela A gente amontoou A brasa viva Na cabeça dela Ela fica pensando O que é isso Eu fiz tal coisa E a pessoa me respondeu Desse jeito Eu respondi com grosseria Ela respondeu Com educação Eu fiz coisa ruim Para ela E ela vem Com gentileza E aquela pessoa Começa A ficar assim Você quebra a pessoa Ou o bem Você deixa ela Assim sem ação Porque Qual é a expectativa Que o inimigo tem É exatamente essa Essa pessoa vem E você rebate Na mesma moeda E aí vai vir O mal testemunho Aí vai falar mal Da palavra de Deus Vai falar mal de Jesus Vai falar mal de você E é crente Mas fez isso É crente Mas fez aquilo Mas Paulo diz Quando a gente Se o teu inimigo Tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Exatamente isso Que Eliseu fez Mandou dar comida E dar bebida Para os soldados Ele disse Porém a estes Manda pôr-lhes Diante pão E água Para que comem Bebam E tornem A seu senhor Mais do que isso Ofereceu-lhes O rei Grande banquete E comeram E beberam Despediu em paz Eles foram Para o seu senhor Vocês já imaginaram O que esses soldados Falaram Com aquele rei O Ben Haddad Era o nome do rei Senhor Nós chegamos lá A gente ia Prender Eliseu Mas aconteceu isso A gente ficou cego Ele levou a gente Lá para Samaria O rei Estava lá Perguntou Se era para matar A gente Ele disse que não Ele falou que era Para tratar a gente bem Que era para dar pão Para a gente Que era para alimentar a gente De repente Até tomaram um banho Também Descansaram Despediu-os em paz E nós estamos aqui Agora senhor E o rei falou O que que é isso Outro dia Foi na mão Que voltou limpo Estava leproso Voltou curado Quem que é esse Eliseu Agora esse Eliseu Vem E trata bem Aqueles que eu mandei Prendê-lo Ele falou Olha A melhor coisa Que a gente tem A fazer Sabe o que que é É manter paz Com Israel E olha O resultado Da atitude A sabedoria De Eliseu Porque se Eliseu Faz mal a esses soldados O que que o rei Ben Haddad Ia fazer Ia enviar Mais soldados Ainda Ia enviar Uma tropa Muito maior Ia buscar Vingança Mas Eliseu Falou Não é isso A estratégia Não é essa A estratégia É enviar eles bem É tratar eles bem E a resposta foi E da parte da Síria Não houve mais Investidas Na terra de Israel Por causa do profeta Que agiu Agiu de acordo Com a sabedoria Do Espírito Santo Deus deu sabedoria Para ele agir Deus deu sabedoria Para ele não ser precipitado Esse é um grande exemplo Para as nossas vidas Irmãos Esse é um grande exemplo Para as nossas vidas Eliseu nos dá Um grande exemplo Do que Deus pode fazer Na vida de um homem Na vida de uma mulher Obediente a ele Obediente ao seu chamado Sensível A voz de Deus Como nós podemos Impactar vidas Quer seja No nosso trabalho Quer seja Onde nós estudamos Quer seja Na própria igreja Quer seja No bairro No seu condomínio Onde você mora Onde você for Sempre Agindo Do modo Que Eliseu nos ensina Que foi agir Pagando O mal Com o bem Agora Para isso É necessário Estar muito ligado Na presença de Deus Para isso é necessário A gente estar Sempre cheio Do Espírito Santo Para isso é necessário Que a gente esteja Na graça Para isso é necessário Que a gente esteja Ligado Na videira Verdadeira Que é Jesus Aquele momento Quando vem uma afronta E que a nossa vontade É de dar uma resposta No mesmo nível Mas quando o Espírito Santo Fala Seja vigilante Não é assim Domina o teu gênio Domina o teu temperamento Seja prudente Tenha sabedoria Tenha a hora certa De falar Tenha a hora certa De corrigir Tenha a hora certa De exortar Tudo de acordo Com a vontade de Deus Eu creio irmãos Que essa mensagem Ela é muito interessante Porque ela fala Do cuidado De Deus Para o seu povo Mesmo Mesmo o povo Sendo infiel Ela fala Do cuidado De Deus Para o seu profeta Que estava sendo Fiel ao chamado E que nada Está escondido Diante dos olhos De Deus Não há nada Que esteja acontecendo Na minha vida Que esteja acontecendo Na tua vida Que não seja Do conhecimento De Deus E Deus Está no controle Glória Glória a Deus Glória a Deus E é importante A gente confiar Ainda que a gente Não veja Os carros De fogo Ainda que a gente Não veja Os carros De fogo Ainda que a gente Não veja A providência De Deus Mas nós temos Que saber Que o Deus Da providência Está presente E na hora certa Ele vai agir Em nosso favor Na hora certa Vem o livramento Na hora certa Vem a provisão Na hora certa Vem a resposta Porque Deus É fiel Amém E Ele cuida Do seu povo Ele cuida Dos seus servos E Deus Se agrada Da misericórdia Mateus capítulo 5 Versículo 7 Bem-aventurados Misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia E que nós possamos Irmãos Aprender Ter essa lição Que o profeta Eliseu Ele nos deu Nessa passagem Situação de guerra Momento de guerra Uma nação Querendo se levantar Contra o povo O bem que Ele fez Para aquele povo Que chegou Até o rei E o rei muda de ideia E fala Agora a gente Vai fazer guerra Contra eles Mas não E agora Tem muito paz Israel pode ter Tido outros problemas Mas não foi mais Com a Síria Porque Deus Agiu Por meio Do seu servo Amém E assim como Deus agiu Por meio Do seu servo Ele também Quer agir Por meio De nós Que nós Possamos Ter essa Mesma sensibilidade Essa mesma Sabedoria De Eliseu Para que a gente Possa Fazer Aquilo Que Deus Espera De nós Amém Nada mais Nada menos Do que aquilo Que Deus Espera De nós E do que aquilo Que Deus Nos ordenou Fazer Amém Glória a Deus Quer passar a palavra ao pastor Vamos orar Fiquem em pé Irmãos Em nome de Jesus Vamos orar O Senhor Vamos colocar Nossas vidas Diante de Deus Vamos reconhecer Que nós Precisamos Da presença Do Senhor Em nossas vidas Para que a gente Possa fazer Tudo Para a glória De Deus Que Deus Nos dê sabedoria No nosso Falar No nosso Agir Naquele momento De tensão Naquele momento De alteração Que a gente Possa ter a sabedoria Do Espírito Santo Para que o nome Do Senhor Seja glorificado Amém Deus em nome De Jesus Ó Pai Colocamos Senhor Nossas vidas Diante de Ti Senhor amado Declarando Senhor A nossa dependência Do Senhor Declarando Senhor Que nós Muitas vezes Não sabemos O que fazer Não sabemos Como fazer Mas que o Teu Espírito Santo Nos conduz Nos ensina Nos guia Na verdade Para que nós Possamos fazer Aquilo que o Senhor Espera de nós Ó Pai Nós clamamos Pela Tua misericórdia O Senhor diz Que Ele te ensinará No caminho Que nós devemos Seguir E que o Senhor Vai nos ensinar Que o Senhor Vai nos guiar Que o Senhor Colocará a palavra Certo em nossas bocas Para que nós Possamos dar o bom Testemunho Que glorifica O Teu nome Senhor Que possamos Ser misericordiosos Que possamos Ser humildes Que possamos Entender Que muitas vezes Ceder Não significa Fraqueza Mas ceder Significa Sabedoria Do Senhor Que o Senhor Venha nos ensinar Ó Pai A fazer tudo De acordo Com a Tua vontade Como o Senhor Orientou Eliseu Como o Senhor Capacitou Eliseu Para que Ele Pudesse reverter Uma situação Tão delicada Uma situação Tão perigosa Mas Ele reverteu E aquela situação De guerra Se transformou Em situação De paz Porque o Senhor Capacitou O Seu servo Por isso Senhor Nós pedimos Que o Senhor Venha agir Em nossas vidas Assim Venha agir Também Em nossas vidas Desse jeito Meu Pai Para que nós Possamos agir E fazer De acordo Com a Tua vontade Para que venha Senhor O melhor fruto O melhor resultado Que o Teu nome Seja glorificado Em nossas vidas Ó Pai Que possamos Senhor Ser um bom testemunho Que possamos Ser luz do mundo Que possamos Ser sal da terra Que possamos Ser alguém Meu Pai Que faça Diferença Na vida De outra pessoa Que possamos Senhor Ser alguém Que possa Impactar A nossa geração Ganhando A nossa geração Para Cristo Ó Pai Dá-nos A Tua bênção Senhor Dá-nos Senhor O lavar Renovador E regenerador Do Teu Espírito Santo Faça de nós Senhor Um brilho importante De lâminas duplas Para glorificar Do Teu nome No Teu nome Mas o Senhor O Senhor é misericordioso Colocamos Colocamos o Senhor O Teu povo Nas Tuas mãos Derrama A Tua unção A Tua virtude A Tua graça Sobre o Teu povo Senhor E que o Teu nome Seja glorificado Em nossas vidas É o que nós Te pedimos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Bom Bom Obrigado.